Então, creio que essa outra audiência pública será importante, porque nós vamos ouvir, em logo, lá na área dos lençóis maranhenses, as comunidades. E a sugestão é que seja feita em Barreirinha, mas abrangendo todos os municípios do entorno de Barreirinha, ou seja, dos municípios que têm influência naquela área dos lençóis maranhenses. Todos os cuidados, inclusive o projeto foi feito, o projeto de autoria do senador Roberto Rocha, ele ouviu o CMBio, que é a instituição responsável pelo parque, não só o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, como todos os parques nacionais existentes no Brasil. Então, ele foi de acordo com os ditames da lei. Ele não fez aquele trabalho técnico, o trabalho técnico foi realizado exatamente pelo CMBio. Então, eu creio que todos os cuidados serão respeitados. E a relação, inclusive, que trata do respeito às comunidades, onde se insere uma, por exemplo, uma APA, uma ação de proteção, uma área de proteção ambiental. Porque o que está sendo, o que será feito, é tudo dentro da legalidade. O caso específico está sendo tratado agora na Comissão de Desenvolvimento Regional. E ela foi enriquecida com a propulsão da própria comunidade e várias instituições que estão propondo, que propuseram anteriormente, a realização desta audiência pública e uma outra no próprio local onde se insere, onde está localizado o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. E creio que isso é muito bom. É um processo democrático que se ouvia a todos, inclusive instituições públicas, e sobretudo e especialmente as instituições da sociedade civil.